Céu, suor, vira sofá, cadeira, mesa de centro Oh, não vira nada, vale nada, vira vento Quando eu comecei a tocar, eu sempre gostei muito de música, mas nunca achava que eu ia tocar um instrumento. Eu sempre gostei de dançar, de cantar, mas achava que eu ia fazer teatro, era uma coisa meio confusa. E aí quando foi em 92, eu comecei a me envolver, mas eu gostava muito, gosto muito de carnaval. E aí em 92 eu saí como baiana no Maracatu Piava de Ouro, que é o Maracatu Rural, lá de cidade de Itabajara, é linda. E na verdade eu queria tocar no Maracatu, só que não podia tocar, mulher, né? Tinha que ser baiana, foi maravilhoso sair de baiana também, você canta, dança, junto, mas eu queria tocar e não podia, só que como a gente passava o dia todo na rua tocando, durante o carnaval inteiro, então vários momentos que elas cansavam de tocar, acabava que eu ficava tocando, e quando chegava o momento que era a apresentação, que tinha mais gente vendo, aí o mestre Salustiano, que era o mestre desse Maracatu, ele chegava e mandava o cara voltar e tocar de novo, ou o cara mesmo vinha, tomava o bebê e começava a tocar. E foi assim, depois fui para o Estrela Brilhante, que é o Maracatu Nação, de lá, era de Casa Amarela, agora está no Morro da Conceição, lá em Recife. E aí quando comecei, tinha eu, Cristina, Virginia e Neida, assim, éramos nós quatro, no Maracatu, e foi o primeiro lugar que eu cheguei para tocar, e que realmente a gente podia tocar, e tocar do mesmo jeito, com os mesmos tambores que os caras. E sempre para tocar foi desse jeito, o meu interesse maior era tocar, eu sempre quis tocar na Macumbana, eu sempre quis tocar em Lu, e sempre foi muito difícil, porque no candomblé até hoje é assim, não pode, mulher não pode tocar tambor. Tem explicações religiosas e tal, mas eu acho que toda religião acaba arranjando explicações para as mulheres não participarem de um tipo, ou outro de, sei lá, de... Ai, como é que se chama? Cerimônia, ou... E aí eu tenho uma ligação muito forte com o candomblé, até hoje eu amo, adoro, mas é uma tristeza para sempre, que eu vou tocar, até desistir. Chega um momento que eu percebi que eu realmente, depois de passar cinco anos direto, numa faché, com o objetivo de tocar, e conseguir tocar na rua, nas apresentações, mas na cerimônia mesmo não, aí eu percebi que realmente não, deixa eu ir, toca na minha banda mesmo, deixa eu fazer minhas coisas que aqui eu não vou conseguir tocar. Eu acho muito importante todo tipo de organização para acabar com o machismo, sabe? Porque eu acho que a gente está... avançou muito em luta contra o racismo, em luta contra a homofobia, isso é maravilhoso, mas acaba que machismo fica sendo assunto de mulher, sabe? E aí tem milhões de tipos de feminismos lutando contra, existe ignorância generalizada a respeito de feminismo, que trata como se fosse um clube de mulheres chatas que ficam enchendo o saco de todo mundo, é ignorância generalizada, e eu acho que tem que... eu acho maravilhoso que existam muitos esforços contra isso, e de várias maneiras, eu acho que todo tipo de pensamento cabe, né? Às vezes você pensa completamente diferente no assunto, mas você é contra o machismo também, e aí você luta de maneiras diferentes, né? Eu acho isso muito importante.